Daniel Leitão, aniversário, 40 anos! Por cada década, um desafio. E o Daniel já trouxe um bolo. Declamar um poema e dizer o quão espetacular é a equipa do turno da tarde. Era o segundo desafio. Fiz anos, é verdade, da minha equipa nem um telefonema. Não contentes com esta tristidade, agora querem que declame um poema. Comecemos pela Sónia Santos, que de mim nunca tem dó. Gosa-me o programa inteiro, só porque ganha sempre o que é ó. Do Pedro Silva o que há a saber, é um produtor para todas as alturas, mas não há dia que não lhe tenha que dizer ó Pedro, envia-me as temperaturas. Temos também a Marta Ventura, que nada tem a ver com o André. Enquanto a ele dizemos chega, à Marta pedimos reportagens a pontapé. Não esquecer a Manuela Salgueiro, a nossa assistente de produção, sempre muito concentrada para garantir uma boa emissão. E acabamos com a Isabel Pereira. Ela ficou de propósito para o fim, quer sempre tudo na pasta partilhada, mais conhecida como o Kim. Agradeço a esta equipa grandiosa, tanta surpresa neste aniversário, que continuemos a dar-nos tão bem, quando eu já for sexagenário. Pronto, é isto, olha, pronto. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Daniel. Obrigado, obrigada. Uma salva de palmas. Obrigado. É só para não superar para cima da Manuela, que não quer estar aqui, que estamos em nível difícil. Ai, tu agora não podes esperar. Pois, é chato. Por causa da Covid. Olha, separei assim para o Ladex, porque, pronto, devia ter trazido também um leque. O alarme de fumo de onde tarde... Pois dá, o que mais fez de lá. Já está. Boa. Obrigado. Falta outro desafio. Ah, é verdade. O qual? Do desenho? Sou eu, não é? Sim. É a Joana, porque nota-se pela diferença também que é a Joana. E depois temos o Xavier, que está quase o tamanho da Joana. Portanto, estão mais a menos equilibrados. E depois, se fizerem, se pararem muito bem no meu bolso, está a Nicolau, porque ele não é pequenito. Portanto, está no meu bolso. Eu gosto de trazê-lo aqui sempre para o bolso. Muito bem. Para não o perder de vista, sabes? Pronto, costumo lá ter o Xavier, um pente e a cara da condição. E agora, o quarto desafio e último. Ai, sim. Cantar a Tornura dos 40, de Paco Bandeira. Não adianta deitar contas à vida. A Tornura dos 40, não tem conta, nem medida. Igual a todos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E pronto, e só antes, só antes. Muito bem. Daniel, cumpris-te e muito bem todos os desafios. Parabéns. Obrigado, obrigado. E que tenhas uns 40 fantásticos. Até as casas uns 50, que seja tudo maravilhoso. Depois renovamos os votos. Ah, pensei que agora dizia, até aos 50. Depois, às 51, podes bater a bota, se não estás a fazer nada. Não, 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 renovamos os votos, às 50. Ah, é para renovar, é para renovar. É tipo a inspeção obrigatória. Agora são 10 anos de garantia. É tipo a inspeção obrigatória do carro. Está bem, está bem, está bem. Exatamente. Com Sónia Santos e Daniel Leitão, na Renascença.